Quando o problema é arrumar os brinquedos ou arrumar o quarto, o que você fala pode empoderar ou desencorajar o seu filho. Quantas vezes eu preciso dizer para você guardar os seus brinquedos? Eu vejo que os brinquedos estão espalhados pelo chão. Agradeço por você arrumar isso agora. Você bagunça todos os dias. Qual o seu problema? O que você precisa fazer para os brinquedos ficarem arrumados até a hora do jantar? Ó, não quero ouvir mais nenhum pio. Arruma o seu quarto agora mesmo. Eu sei que limpar o quarto não está na sua lista de prioridades. Eu preciso do seu quarto limpo até a hora do almoço hoje. Se você não consegue ser mais responsável, então vai ficar de castigo. Assim que o seu quarto estiver limpo, daí você pode usar o celular.